Música Parece que é coisa de reforma Ai, vou dar uma olhada, nossa, olha ali Parece que tem uma mudança Gente, olha quanta coisa, móveis E do lado direito também Parece que eles estão fazendo reforma Vou tentar estacionar meu carro aqui, vou dar uma olhada Ai, eles estão reformando a casa Eu acho que o pessoal se mudou, né? Ó Parece que tem coisas lacradas aqui, gente Parece que tem comida também Olha esses móveis Tem colchão, mas eu acho que já molhou Durante a noite Porque eles ligaram o irrigador Gente Ó Dia Pente e Thaio Eles vão reformar a casa Eu acho que a pessoa se mudou, né? Nossa, mãe Tá tudo misturado, gente Olha ali Tem um negócio ali embaixo E aqui Eu acho que eles separaram O descarte Gente, olha quanta coisa Meu Deus E aqui Olha, tem pezinho Nossa, esses pesos aqui é bom Fazer exercício Vou ver aqui se tá o outro O par Tô precisando de uns pezinho, gente Pra fazer exercício Olha, eu nem sei se tá filmando Às vezes eu acho que tá filmando Não tá Gente, eu vou pegar esse pezinho aqui Ó, aqui tem muita coisa, gente Olha esse sofá Olha, eu acho que a pessoa tinha problema, né? Na perna Gente, será que a pessoa faleceu? Que ó, esse negócio aqui É quando a pessoa faz cirurgia Vou investigar Olha esse sofá Parece que tá novo, gente Ó Sofá novo Gente do céu As cadeiras Parece que as cadeiras tão boas Não, as cadeiras tão rasgadas Meu Deus Quanta coisa, ó Free Olha esse móvel, gente Tá novinho Ó, novinho, gente Mas é pesado É muito pesado Nossa, é muito pesado Olha as gavetas Eu posso tirar uma foto E postar lá no grupo Mas quem que vai vir buscar? É muito pesado E aqui Aqui tem muita sacola Ai, ó As coisas da construção, ó Que eles já quebraram Aqui parece que é coisa de construção também Ó, tinta Massa corrida, né? E aqui Nossa, mãe Olha, ali tem umas caixas Gente do céu O que que é isso? Olha isso, gente Lacrado Olha quanta coisa ali Copos Parece que são travessa Olha ali Gente, quanta coisa O que que é esse negócio? Esse negócio aqui é pra colocar panela quente, né? Ó Ó Eu acho que já colocaram aqui pra Pessoas que passam aqui Pegar Olha isso, gente A câmera tá desligando Por conta do calor Ó O que tem aqui? Olha ali, gente Copos Olha quanto copo Tudo novo Tudo lacrado, ó O notificador Eu tava mostrando pra vocês A câmera desligou Olha ali um grill George Foreman Tem um monte de coisa Vou pegar a caixa toda Um forninho Gente, parece que tá novo o forninho Olha, parece que nunca foi usado Ups Ele só tá sujo Vou levar, né? E aqui, o que que é isso? O que que é esse negócio aqui? Ah, eu acho que tá quebrado Parece que é Uh As pernas Ah, é tipo um banquinho, ó Tá quebrado não Ó Aqui tem sapato Olha quanto sapato Quanto sapato, gente Olha que lindo Parece que foi usado Mas tem perfeitas condições Alguns estão novos Ó Esse aqui tá novinho Nossa, mãe É muita coisa, gente Vou pegar tudo, né? E essas sacolas aqui Eu vou dar uma olhada Porque Ó Eu acho que é coisa pra casa E aqui Gente, aqui é Parece que é roupa Vou dar uma olhada Olha isso, gente Que lindo Tem roupa aqui Que linda roupa Nossa Acolha de criança Ó Ó Lindo Nossa, muita coisa Muita roupa Olha só o brilhinho, ó Um pouco de criança, gente Um pouco de adulto Vamos pegar a caixa A Coca-Cola toda E a caixa Aí eu mostro Lá em casa Antes de Terminar o vídeo Porque é muita coisa, gente Muita coisa O fá Parece que tá novo Não tem nem rasgado Nada E ele tá Tá desmontado Gente, eles desmontaram ele Pra jogar Será? Olha pra vocês verem Ele só tá desmontado Ou será que alguém desmontou Pra vir buscar? Ó Olha, ele só tá ali Desmanchado Desmontado, né? Tô curiosa Essa parte aqui Olha pra vocês verem Gente, tá novinho Não tem nem o rasgado Se o dono tivesse aqui Da casa Tivesse aqui Eu ia perguntar Olha pra vocês verem Ó Aqui tá um cortadinho De nada Mas nem aparece Eu acho que na hora Que eles desmontaram Não Ele só tá desmontado, gente Olha que legal Pra guardar coisas, gente Olha Pra esconder Eu nem sabia Que sofá tinha isso Olha isso Onde o pessoal guarda a grana Tesouro Tesouro Esvaziou Porque tava aberto, né? Devia tá cheio, né? De ouro, né? Cheio dos ouro Parte Desse daqui Não sei como que instala Mas anyway Tá aqui o sofá, gente O caminhão tá quase passando Nem dá tempo de eu tirar foto Porque O caminhão já vai passar E eu passei ontem A noite aqui Não tava, ó Só Conectar ali Pena, né? Aqui tem outra entrada É uma rua bem curta Às vezes tem alguma coisa, né? Nunca se sabe Gente, olha esse jardim Gente do céu Olha esse jardim Que coisa mais linda Lindo Ai, que lindo Que florido Nossa, eu nunca entrei Nessa rua Olha ali Cheio de coisas Gente, olha Bem escondidinho Nossa, quanto brinquedo De criança, gente Nossa, e o caminhão Tá quase passando Meu Deus Olha lá Vamos lá ver Eu quase não entrando aqui Tá cheio de Olha, de planta Ai, gente Olha que lindas Ai, eu vou levar E olha Pra vocês verem Só tá sujo, gente Tá inteirinho Olha, tudo funcionando Olha esse outro É um andador, né? Gente, olha aí Jogado aqui Tinha alguém perguntando Outro dia No grupo Que vê se não tá quebrado, né, gente Porque Perigoso, né? Criança Ela tá inteirinha Não tá enferrujado Nada, ó E essas plantas aqui, gente? Essas plantas aqui Eu não vou levar Não Tá bonita também, né? Eu gosto de usar elas no Natal Olha pra vocês verem Tá com o vaso quebrado Não sei Ah, eu vou levar Eu decidi que vou levar Eu vou apodar Eu tenho os vasos lá em casa E essas aqui também Eu vou levar algumas Mas eu acho que não são muitas, não Eu acho que isso aqui é só uma Ó Eu acho que aquela casa que jogou Naquela casa que tem aquele monte de flor, né? Olha pra vocês verem Tá o vasinho aqui Olha aqui já Ai, ai, ai Olha que lindo Vou levar, né? Ó, tem mais de uma Nossa, que tem Eu vou levar a caixa toda Lá em casa aí eu separo, né? Ó, replanto Tá verdinha Eu acho que eles acabaram de jogar Eu acho que eles acabaram de jogar Aí eu vou levar os brinquedos Meu carro tá lotado, gente Lotado E olha aquela casa Que linda Gente, olha aquela casa Eu acho que foi aquela casa que jogou Olha, eles têm um banquinho bem na frente Ai, eu tenho vontade de fazer assim na frente lá de casa Eu acho que eu vou acabar fazendo Eu tenho um espaço perto da janela Que eu não sei o que plantar Então eu acho que eu vou colocar algumas plantinhas Um vasinho assim Olha que bonito Gente, olha que jardim lindo Bem florido, né? Tô um bagaço, gente Tô um bagaço E tá muito calor Com o ar-condicionado Aqui dentro Tá 85 graus E... Gente, o carro tá lotado Olha ali pra vocês verem Tá lotado, gente Vou ter que ir pra casa Esvaziar, né? Gente, é muita coisa Então eu vou pra casa Vou tomar um banho Vou lavar esse cabelo Que tá sujo E aí eu mostro pra vocês Rápido Principalmente os brinquedos Porque eu já vou Doar os brinquedos Porque eu não tenho lugar lá em casa, gente Eu não tenho lugar E amanhã é o dia oficial Então amanhã eu vou ter que voltar No condomínio Né? Aqui no condomínio onde eu moro Estou de volta E agora vou mostrar pra vocês Os achados Quem assistiu a live Semana passada eu fiz uma live Na rua Onde tinha uma mudança Descartada Me parece que a família Já se mudou Já estão reformando a casa E... Já tinha muitas pessoas Tinha muitas pessoas Que já tinham ido lá Inclusive tinha o senhor Que tava lá Olhando também Eu deixei ele levar Algumas coisas E eu peguei algumas coisas, gente Peguei bastante coisas Na live eu mostrei Que tinha uma bandeja Que tinha algumas coisas Mas eu já tinha gravado E tava dentro do carro Lembra que eu comentei Que o carro tava lotado? Então Eu vou mostrar pra vocês agora Tudo que eu trouxe E tinha... Gente, tinha muita coisa Eletrodomésticos E muita louça Que tá ali na pia No balcão Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Mas eu vou começar Pelos Eletrodomésticos Gente Eu vou baixar um pouquinho A câmera Pra vocês verem de perto E vocês verem Que tem ali Um grill, né? Um George Foreman E... Deixa eu fazer um Um zoom Pra vocês verem melhor Então O grill Tava lá Olha pra vocês verem E eu dei uma limpada Porque ele tava empoeirado Tava cheio de poeira Gente, todos Esses eletrodomésticos Eu limpei Porque tava muito empoeirado, né? E... Gente, tinha também Esse negócio aqui Que é uma tequila Da marca Silver Patrol Eu fui com toda a sede, gente Olha o pote E... Infelizmente não tinha A tequila não tava ali Mas, ó Parece uma queratina Tava lá Parece que tá aberta Então, ó Não tá... Não tá boa não Vou ter que jogar fora Eu achei que a tequila Tava aqui, gente Mas não foi dessa vez ainda Parece que é uma bebida Muito boa E... E bem cara A marca dela é Silver Patrol Eu nunca ouvi falar não Até porque eu não conheço bebida, né? Gente, o litificador Que tava lá também Olha pra vocês verem Perfeito estado Não tá trincado O copo Tá tudo Perfeito, né? E a menina que eu comentei Com vocês Que eu levei lá A mesa Que até eu tenho que mostrar O vídeo pra vocês Já levei a mesa pra ela Eu vou mostrar Eu vou mostrar o vídeo Essa semana E ela tem... Ela disse que ela tá precisando Do litificador Então eu vou separar pra ela O que ela vai Querer, precisar, né? Forninho também Gente, olha o forninho Olha pra vocês verem Grande, gente Pesado Ó, tá tudo aqui Gente, ó Me parece que foi usado Talvez uma ou duas vezes Só, gente Olha o brilho Olha pra vocês verem Tava empoeirado Eu passei um pano Dei uma limpada E a menina vai ficar com O forninho também Que ela tá precisando Então eu vou levar pra ela O forninho, o litificador E ver se alguma outra coisa Que ela precisa, né? Os cabide, gente Vocês viram que tinha bastante cabide lá E eu peguei alguns Eu peguei alguns Eu deixei lá pro outro rapaz Lá que tinha mais pessoas Chegando lá também Tavam lá Darimpando, né? Esses caixotes De organizar Ó, tá inteirinho Tava só empoeirado, né? Passei também Ó, tem o maior e o menor E eu não preciso, gente Eu vou postar no grupo Ou ver se a menina quer Pra colocar as coisas Porque eu já tenho bastante Eu tenho Eu sempre encontro nos dumpsters Esses Caixotinhos de organizar No meu closet também Eu já tenho E, gente Isso aqui eu não sabia o que era Tava olhando, olhando E, ó É uma luminária Olha que legal Pra eu garimpar A noite, gente Ó Na calada da noite Agora Eu tenho uma luminária Eu já tenho uma outra Mas a outra Ela não Eu acho que essa daqui É bem forte E pra fazer dumpster também, né? É excelente Pra acampar também, né? Caminhar Ó que prática Tudo aqui Ó, tem quatro Então talvez eu fique com os dois E eu vou doar os dois Tinha duas tigelinhas Eu acho que pra colocar molho Pra servir na mesa Esse eu acredito que seja pra colocar açúcar Pra rolar também Tinha esses potinhos aqui Eu acho que é pra sobremesa, né? Olha que lindo Ó, tem um Dois Três Quatro Quatro potinhos Então vou colocando pra lá Pra mostrar, né? Olha os pratos Prato pra salada E sobremesa também Bolo, né? Olha quantos Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tem sete desses aqui Desse modelo E tem mais Ó, tem três Nesse tom de verde Então eu vou colocar tudo pra doação Gente Tudo vai pra doação Aqui tem Ó Que lindo Pra colocar foto de casamento Foto de namoro Tem esses potinhos aqui também Olha que lindo Eu tinha Eu acho que eu tenho ainda pratos Nesses modelos aqui Só que cor diferente E esse era da loja Per One Uma loja que fechou Uma loja muito legal Gente Uma loja que tinha aqui Nos Estados Unidos Que fechou Olha esse Que bonito Eu acho que é o conjunto Não sei E gente Esse aqui tem um furinho ali Olha que legal Por que será que serve? Eu achei interessante Tu pensou Vem ficar E perguntar pra minha sogra Depois Olha que bonito Pra servir na mesa, né? Muito bonito Se você colocar ali a comida Ai, eu acho que daí A gordura Não fica no alimento Ela sai pelos furinhos E fica estocado ali A gordura, né? Interessante Eu gostei Gostei E aqui, gente, ó Anéis Pra colocar guardanapo Eu amei Gente Tem cinco Tem cinco Pena que não tem mais um Porque geralmente Às vezes a gente combina Convida a minha sogra Aí fica Aqui em casa Fica seis Mas aí eu posso colocar Uma cor assim neutra, né? Um branco Olha que legal Bem bonito, né? Já vou separar Minhas comprinhas Vou separar as minhas E às vezes depois Eu acabo doando Eu fico um pouco Olha esses pratinhos, gente Não sei porque serve, não Bem pequenininho Olha esses aqui Que diferente Eu acho que é pra servir E colocar molho Eu acho que é Pra, sabe? Cerimônia religiosa Que a família, de repente Tinha uma religião diferente Então eles usam esses pratinhos Pra Olha essa tigela, gente Que linda Muito bonita, né? Dá pra colocar salada Macarrão Servir, né? E aí eu acho Que esses pratinhos É conjunto com esse prato grande Com esses pratos maiores Não sei Porque é dourado Olha que bonito Diferente, né? E tem esse outro também, ó Olha o detalhe É um prato pra servir Coloca um guardanapo bonito E coloca bolachinhas Dá pra usar pra servir Esse daqui Aquele grande Não sei Talvez eu fique com algum Não sei Eu vou ver, gente Eu tenho muita louça Muita coisa Eu não posso ficar Eu não tenho espaço Aqui nos meus armários Eu tô tentando Comprar um balcão Pra colocar na outra sala ali Pra organizar minhas coisas E aqui, gente Ó, tem tigela Nossa, mas que coisa Olha essas tigelas Que lindas Essa daqui Tem tampa Olha Que bonita Também pra servir, né? Olha Olha essa Que redonda Que bonita Essa daqui É rasa Não sei Pra que serve Isso daqui Não, gente Tipo uma travessinha Redonda Ah, eu acho Que é pra colocar Tortilha É pra servir Tortilha Aqui, ó É redonda Outra coisa, né, gente? O que vocês fariam? Vocês iam deixar lá? Hã? Tanta louça Tanta coisa boa? Esse Prato, gente É pra colocar Um outro prato Por cima A pessoa não coloca Comida nele É como se fosse Um suplato Coloca prato assim, ó Olha que bonito Pra decorar Eu não sei se eu tenho Dourado Parece que eu tenho Parecido com esse E tem bastante aqui Olha que bonito Vou colocar uma mesa posta, né? Ó, e tem bastante, ó Bastante Não sei quantos tem Tem que ser Uns 10, talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tem 12, gente E esse O que que é isso aqui? É um pratão? Uma travessa? Vocês viram? Quem assistiu a live Eu mostrei Eu tava até É... Oferecendo, né? Pro senhor Falei pra ele Que se ele quisesse pegar Ele podia pegar Ele pegava um Pegava o outro E ele saiu correndo Porque o amigo dele Motorista Sei lá, ele começou A discutir lá Com o amigo dele Com o amigo dele Tava pedindo pra ele Pegar lá Abrir as sacolas E ele não tava Querendo abrir as sacolas Aí ele falou assim Pro amigo dele Você vem aqui Abra Vai você lá Olha que prato lindo Gente, olha o detalhe Ele é bom pra servir, né? Pra colocar pão Picadinho Salgadinho Pra servir em festa Eu acho que eu vou ficar Com um Vou ficar com um Eu vou doar o outro Eu vou doar o outro Eu tô acumulando aqui, gente A pessoa se muda E não quer levar As coisas que tinha Na outra casa Eles deixam tudo Nossa A minha sobra Diz que é assim mesmo Sempre foi assim Olha, pra que que serve? Será? Olha pra vocês verem Não é copo normal, não, gente Será que é pra colocar vela? Não é copo, sim Só que é pra tomar vinho Olha que lindo O brilho, gente Vamos ver É lindo Eu vou tentar investigar Eu vou investigar Pra que que serve? Vou voltar pro meu marido Pra eu voltar pra minha sogra Olha quantos Tem seis Não sei se for pra festa Ano novo Pra decorar a mesa, né? Ano novo Olha que cor linda Prata Cor de prata Ano novo Ano novo é muito bonito Fazer festa, né? Também que eu não faço festa Geralmente ano novo A gente sai A gente viaja Ai, ai, ai Muita coisa, gente E aqui Tem outro Gente Item Lagrado, ó Nunca foi usado Gente Nunca foi usado Olha que vocês Vem aqui Ó Que copo lindo Ele tá empoeirado Esse daqui eu não lavei Eu vou lavar Porque eu quero ver brilhar Ó O detalhe, gente Parece cristal Não, eu acho que é cristal Gente, isso aqui é cristal Ó Eu acho que é cristal Eu vou lavar Deixar brilhando De repente eu fico com ele Não sei Vou ver Tem, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Oito, gente Não tem nenhum pegado O brinquedo Que tava lá jogado Junto com as plantas Tinha um outro brinquedo também, né Vocês lembram O outro tava rasgado embaixo Na parte de baixo Tava rasgado E aí eu descartei Porque Não posso doar Brinquedo danificado, né, gente Pra criança É muito perigoso E esse Tá em perfeito estado, gente Eu já limpei Serializei Tirei esse forro Lavei, tá Gente, tá cheirozinho Cheirozinho E ó Vocês vê? Funcionando Perfeitamente Aqui tem a bananeira Acho que é bananeira, né Com o macaquinho Olha que linda Criança brincar Que bonitinho Eu acho que é pra menino e menina, né Porque Ó É um zoológico Acho que é um zoológico Um ju Acho que dá pros dois brincar Lindo, né Jogado lá, gente O caminhão já tava quase passando E eu vou começar a entrar naquela rua agora Foi a primeira vez que eu entrei lá E as plantas também Vou mostrar pra vocês Já Tô replantando Lindo, né Uma ovelhinha Que lindo Um outro bichinho de pelúcia E esse é um Não sei Parece um unicórnio Olha que bonitinho Ih, tem as roupas Minha gente Muita roupa Ali tem Uma cortina também Ó Tem roupa de adulto E roupa de Ó Eu vou Colocar tudo aqui Tudo aqui Vai ter mais um bichinho de pelúcia Ah, esse daqui é um coelhinho Olha que lindo Então Tem que ser assim, gente Não tem jeito Ó Shortinho De criança Acho que a imagem agora tá mais próxima Olha, esse com etiqueta, gente Ai, esse é um pano de prato De coelhinho Olha que lindo Tá novo O vizinho tá conversando É roupa de criança Ó, bastante bermudinha Ele vai estar no meu vídeo Olha que bonitinho Uma sainha E Que fofo Uma bermuda saia Gente Se vocês Estiverem entendendo Não dá pra entender Não, porque tá muito longe Ele tá conversando Com o telefone Sempre que eu venho aqui de tarde Ele sai ali conversando Mostra rápido, né As peças, memórias Nossa, muita roupa de criança Olha esse Agora dá pra ouvir O que ele tá falando O que ele tá falando Ele tá falando alto Qualquer jeito Todo jeito Olha que lindo Eu acho que esse aqui parece É uma fantasia, não é? Da Anna Lá do filme Frozen Olha pra vocês verem Caramba, homem Eu tô fazendo Gravando vídeo Olha gente Uma camisa da Náutica Tá novinha Olha E ele não entende O que eu tô falando Então Aqui Vou deixar ele no vídeo A gente fica mais O vídeo fica mais interessante Vizinho No meu vídeo Eu já falo bastante O meu vizinho ainda vai falar ainda Olha Uma outra Nossa Essa camisa aqui Parece que tá novinha Gente Não sei se é masculina Ou feminina Eu acho que é masculina Não sei Tá misturado Tem roupa de criança E eu não separei Gente Não dá tempo de separar Algumas pessoas comentaram Aqui Raquel Separa tudo Gente Eu já lavo E às vezes até passo Mas às vezes Não dá pra separar não Eu tô com muito Achado Muito achado Pra mostrar pra vocês Esse daqui Foi Olha Esse achado Eu fiz uma live Mostrando o lugar Lá que tinha O pessoal tinha descartado A mudança toda Só que eu não mostrei O que tinha dentro dos sacos Eu falei que eu tinha Pegos bastante coisas Então depois disso Já peguei mais coisas Gente Já Já carimpei mais Então Se eu fosse parar Dobrar tudo Aí eu não termino De gravar os vídeos Não termino de mostrar E aí eu não tenho tempo Pra garimpar Isso é rápido Né Olha Esse é um pijama Fala menos Né Como diz o pessoal Fala menos E mostra mais Isso aí Deixa eu não falar Agora O americano Vai estar no meu vídeo Falando 8 ae Itc Tón Fala $25 Ou ierten Isso aí Pelo É Sejam Os Estou O que é isso? Gente, vamos falar que o vídeo está sem som. Não está sem som não, aqui eu parei de falar, porque o pessoal fala que eu falo demais, então de vez em quando eu vou parar. Só vou mostrar. O negócio caiu aqui. O que é isso? Eu acho que é um lençol. Ah, é uma coxa, olha a da Frozen. Olha que lindo, gente. É tipo um colchãozinho, não sei. De fazer piquenique, aquele dobrável. Olha que lindo. Lindo, né? Eu vou ter que conversar com ele, falar para ele que eu estou gravando vídeo. Bom, pelo menos a outra vizinha não colocou o Gustavo Lima ainda. Daqui a pouco começa. Vai dar direitos autorais. Ah, tem sapatos também. Gente, isso aqui é uma cortina para banheiro. Olha que lindo. Olha que lindo. Acho que tem que lavar, né? Dá para tirar o tecido, lavar o tecido. Bonito. E borboleta, ó. Tudo aqui, ó. Não tem nenhum rasgado, nada. Agora eu vou mostrar para vocês o sapato. Eu já vou postar, dobrar tudo aqui e já vou postar lá no grupo. Eu tenho que descartar, gente. E desapegar rapidinho. Isso é rápido. Sapatos. Eu mostrei as plantas. Ah, tem a luminária. Eu tenho que mostrar a luminária para vocês. Estava esquecendo. No luminário eu posso mostrar quando está escuro. Gente, alguns sapatos eu já selecionei, tá? Porque alguns estavam faltando o pé. Muitos sapatos faltando o pé. Gente, eu não sei se estavam nas outras sacolas. O pessoal levou. Olhou, né? Viu um sapato desse. E falou, ops. Eu não vi o que o outro não estava. De repente estava em sacos separados. Mas não tinha mais nada de sapato lá, gente. Então se tinha, alguém já levou. Porque muita gente foram naquele... Naquela mudança. Porque tinha uma mudança lá, gente. Diz o rapaz que estava conversando. O outro americano. Diz ele que tinha muito móveis. E diz ele que tinha parado lá os dois caminhões. Duas caminhões. Um dia antes já. E tinha lotado. Pegado tudo. Então aqui ali era o restante, gente. Porque eu não sabia desse... Dessa mudança lá. Eu não sabia. Como eu falei para vocês. É um outro condomínio. Aqui perto de casa. Só que é um outro condomínio. Eu quase não vou lá. Agora eu vou começar a ir lá, né? Porque lá também o pessoal descarta muita coisa boa. Então eu separei. Vou mostrar de perto para vocês. Vou mostrar de perto. Vou fazer um junto. Vou nem pausar a câmera. Ele parou de conversar agora. Agora ele parou. Eu acho que ele percebeu alguma coisa. Mas ele não entende nem espanhol. Ele é um americano. Que isso mudou há pouco tempo. Da Carolina do Norte. Ele é muito simpático. Bem simpático. Ó. Tênis. Vou mostrar de perto para vocês melhor. Olha aí. Então esse está faltando. Ó. Esse está faltando. Eu achei que estava o pé aqui. Está novinho, gente. Nunca foi usado. Só que está faltando. Olha esse. Que diferente. Eu achei bonito. Ele está novinho, gente. A pessoa usou talvez uma vez só. Olha para vocês verem. Ele é cheio de... Olha o detalhe aqui. Ó. Todo brilhoso. Tem pessoas que gostam assim. Eu não gosto de sapato assim, não. E eu acho que as brasileiras do grupo não vão querer, não. Não sei. Eu vou levar um pouco do Will. Gente, olha esse tênis. Novinho, gente. Da Puma. Olha para vocês verem. Eu acho que foi usado uma vez. Ele estava empoeiradinho. Eu acho que a pessoa usou. Sujou um pouquinho e jogou. Descartou. Porque aqui é assim, né. Eles sujam. Para não lavar, eles descartam. Eles não lavam tênis. Os americanos não lavam, gente. Às vezes eles colocam na máquina com as roupas para lavar. Hoje já é outro dia por aqui. Eu não consegui terminar de gravar para terminar o vídeo, gente. Para subir o vídeo. Está bem corrido. No mesmo momento que eu estou terminando de gravar um vídeo, eu já estou garimpando. Eu já estou começando a gravar um outro vídeo. E eu estou organizando, postando lá no grupo as doações. E aqui tem achados para o próximo vídeo. E tem muita coisa, gente. Eu fiz uma live no sábado. Quem assistiu a live viu que eu mostrei um saco. Porque esses achados que eu estou mostrando agora para vocês, eu fiz uma live lá no dia. Só que eu já tinha gravado. Já tinha colocado dentro do carro. Então, eu... Aí depois eu fiz uma outra live, né. No sábado. E eu mostrei um saco de roupa. Porque tinha dois sacos. Então, nesse vídeo agora, vocês viram o outro, né. O segundo. E vocês viram, né. Que tinha muita louça, gente. Muito eletrodoméstico. Muita coisa, né. E eu já estou organizando tudo. Já vou levar para a menina. Que é uma menina que vai ficar com o forminho. Que ela está precisando. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Quem gostou, deixa aquele joinha, aquele like. Quem ainda não se inscreveu, ó. Se inscrevam. Ative o sininho para todas. Que estamos rumo a 100k. Compartilhe esse vídeo, né. Para ajudar. Nós conseguimos chegar no 100k mais rápido. E até o próximo vídeo.